Fala galera, mais um vídeo de dica Hoje eu estou com esse Dell Vostro Ele é o 3550 Ele é um processador i5 de segunda geração Esse notebook já foi atualizado a BIOS para A12 É a única BIOS, a última BIOS que foi lançada para 2014 E o que eu quero mostrar aqui galera é o seguinte As vezes eu falo nos vídeos Que os notebooks da Dell, Latitude, Vostro Alguns HPs de segunda geração Alguns Lenovo eles suportam 16GB E se você ler o manual Muitos aparelhos vão dizer que é 8GB Por que? Porque na época que eles são lançados Lá em 2012 Não era muito comum mesmo colocar 16GB E a Dell o que ela faz? Ela sempre tem o mais top Que esse sim vai ter 16GB Então para que o cliente vá lá e compre Ah eu quero 16GB Ela vai partir para outro modelo Mas o que manda é a BIOS Mesmo que ela coloque no manual Não é uma ordem Que ali é um ser humano que vai lá e digita Aqui ó Esse notebook estava com 6GB Mas eu coloquei duas Crucial de 8GB São duas Crucial de 8GB Elas são PC3L Então esse aparelho não precisa Mas aqui eu coloquei Então são 8GB É 3600 Apesar que acho que nem roda O barramento é 3600 Mas não tem problema Fiz o P-Grate para o SSD também Para quem quer fazer É só tirar aqui o HD e colocar Ele não tem Outro suporte aqui não sei esse E eu vou mostrar para vocês agora funcionando Recomendo claro Quem tem esse aparelho e nunca atualizou a BIOS Coloca a última BIOS Deixa eu pegar para entrar no Windows agora Deixa eu te mostrar no Windows Que é o principal Ó Não sei se é possível ver Mas está aí ó É um i5-2410M E 16GB de RAM Totalmente estável Sem nenhum problema Geralmente quando tem estabilidade A BIOS já vai avisar Sempre vai acontecer alguma coisa Que a máquina vai rejeitar E essa máquina não rejeitou Então Muitos aparelhos Suportam realmente 16GB de RAM Aqui na BIOS agora Ó E detalhe tá Ele está rodando a 1600 1600 1600 16GB de 1600 Tá bom galera? Então tá aí Espero que vocês tenham gostado da dica Que gostem e compartilhem o nosso canal Caso você queira comprar memória crucial Me fala que eu mando o link aí da Shopee Valeu E aí E aí E aí